Você Requebra e me encanta E quebranta o bagulho Toco a tabaca e faz barulho Você sacode o cabelo Segura a saia pra dançar Você é preta e não adianta chorar Descobre o Brasil, faz a gente cantar E as coxas grossas do negro repinicar E as coxas grossas do negro repinicar Você Requebra e me encanta E quebranta o bagulho Toco a tabaca e faz barulho Você sacode o cabelo Segura a saia pra dançar Você é preta e não adianta chorar Descobre o Brasil, faz a gente sambar E as coxas grossas do negro repinicar E as coxas grossas do negro repinicar Você Requebra e me Me imanta e espanta o entulho Pior de quem não quiser acreditar Me dá nos dedos morena Um pouco dos raios de Ansan Me tira os medos pequena Me manda uma luz de Ansan Me traz nos olhos serena Um pouco do brilho de Ansan Segura a saia e chacoalha com seus balangandãs Segura a saia e chacoalha com seus balangandãs E a saia e chacoalha com seus balangandãs Segura a saia e chacoalha com seu balangandãs Segura a saia e chacoalha com seu balangandãs Transcrição e Legendas Pedro Negri